salve seus maravilhos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos estar mostrando aí a semifinal aqui do campeonato de amiel já ocorreu mas eu quero trazer para vocês aqui não tem oportunidade que dorme cedo que vai tomar aquele gagal ou que gosta dos meus comentários aqui que é tipo aí um clássico aqui do futebol então se você curte aí o conteúdo aqui se vocês querem mais vídeo aqui do yugioh o yugioh o que rapaz do santo sei aqui no canal não sei de onde eu tirei o yugioh parece que quero voltar a jogar deixa seu like aí se inscreve no canal beleza gente olha eu apostei no dante apostando escandor certamente vocês vão ver o resultado aí eu postei 3 a 0 dante versus gta e apostei também no escandor 3 a 1 escandor versus wk eu vou começar aqui pelo escandor versus wk as partidas foram muito gostosa muito boa então vamos lá para a primeira partida escandor versus wk e não esquece de deixar o like aí se você não deixou vir participar no nosso canal roxinho cara que eu falei a galerinha que se a gente batesse 250 subs eu ia raspar minha sobrancelha cara então se você puder lá se você tem amazon prime vai lá no canal roxinho pesquisa severance brasil segue lá vira sub lá você vai participar do sorteio de um pc game quando passar essa pandemia e também eu vou raspar a sobrancelha vamos lá olha o escandor tá do lado de cá o escandor veio com time rápido né e o wk veio com time lento né mas o wk veio ali ali com o xion e o miste repare o que esse miste fez gente olha o que esse miste fez o miste já tá ali com o escudo beleza vocês estão vendo né e aí na hora que o wiki voa de novo e que acontece que o miste coloca o escudo cara e praticamente aí quase todo mundo ele fica três com o escudo e ele joga lá né o ataque do miste e fica escudo no cinco o wiki dele mesmo não batendo no miste batendo na sacerdotisa não aguentam tronco né esse miste aí do wk veio muito poderosa na minha opinião esse miste aqui que decidiu o jogo porque por mais que essa comp aqui seja uma boa comp mas cara o miste dele aí derreteu essa partida aí eu acho que a vitória foi para o miste se não tivesse o miste ele perdia aquela história se ele não ganha ele perde mas honestamente se ele não tivesse o miste eu acho que ele perdia olá vamos ver olha aqui ele deu azar ele ainda bateu em cima do miste coitado eu acho que o escudo falou assim cara eu comecei com o ovo errado sabe porque aí desceu e aí olha olha o doco dele como é que tá cara o doco dele já tá preparado e o doco desses caras não brinca em serviço ele já veio bateu com o doco já aniquilou lá o wiki e aí agora ele só tem um quino ali com a pena mas aí até o chão dele agora nessa altura do campeonato já leva né então nessa altura do campeonato acho que não tem muito o que fazer ó bateu com o doco bateu com o doco não matou ele usou para matar ele achou que ia matar ali com o doco não matou mas aqui agora parceiro não vai não existe não existe muito o que fazer olha isso aqui agora vau pegou muito é um os dragões do doco pegou bastante nos tentáculos do site não foi por isso que não derreteu aqui né hora um a zero né o escandone começou perdendo ele começou recebendo um a zero segurando né no meio do esfeito e acontece que agora aqui ele ele consegue né como vocês podem ver aqui na tela virar cara e botar dois a um essa partida aqui foi uma partida muito boa esse esse time aqui gente que vocês vão ver agora na tela é um dos mais fortes um time muito fácil muito fácil de se jogar muito rápido também muito efetivo se você tem consegui montar ele você deve ganhar a maioria das partidas contudo que o cara não te deu um counter né geralmente existe vários tipos de counter utilizando o it né enquanto você pega um time parecido vence quem tem a velocidade maior essa é a realidade olha o escandone começou com a china mais rápido que o wk e começou se saindo bem ele fez uma boa jogada tirando ali a pena como ele tirou o atena ele não tinha tanta mana para usar o chaca e usar o wiki ele teve que escolher ou chaco wiki então ele simplesmente escolheu wiki né e ó ele vai botar invisível agora aqui no wiki para o wiki do adversário não ficar batendo mas ele não usou chaca então ele agora só usou wiki como ele fez isso utilizou agora é não utilizou chaco utilizou wiki no próximo turno estando ele vai poder usar o quino então foi jogada muito boa cara eu acho que essa jogada aí são jogada de semifinalista sabe é ele 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 perdeu a primeira lá mas mostrando que realmente é um cara que tá jogando muito bem cara tanto wk quanto estando jogaram muito bem eu acho que essa partida amanhã na verdade essa partida hoje no dia que vocês estão assistindo a final vem fazer parte da nossa live para assistir eu acho que vai ser uma uma partida muito gostosa olha nesse momento ali ele matou o quino ele poderia matar o wiki o wiki também tá com a barra vermelha mas ele preferiu matar o quino eu não vou mentir naquele momento ali eu teria matado o wiki afinal de contas meu wiki tava focando no quino dele e não tinha motivo mas ele preferiu fazer isso a o wiki desde em momento nenhum focou na pena que o wiki que foca a pena cidade mal o wk ele tem o azar ele focou a pena isso aí prejudicou muito wk o wk ele vai matar ali a china e repara o que vai acontecer após matar a china cara eu acho que o wk desculpa o escandou depois de matar a china ele não consegue mirar no wiki velho então ele meio que cagou sangue tá ligado olha lá ainda foi direto no wiki velho foi muita sorte cara muita sorte o time adversário que tem um atena e o wiki foca atena meio que se dá de mal ele conseguiu lá tá focando wiki olha vai agora executar o wiki na verdade é eu acho que ele vai acho que ele não precisa executar o wiki né ele foi aqui no chaca que automaticamente o wiki dele vai matar o chaca ele vai ficar banindo ali a pena e não tem muito o que fazer eu acho que o wk agora ele simplesmente vai entregar se ele não entregar ele tá testando a fé dele no próximo turno olha ele não quis entregar ele deixou até o final e aí ficou um a 1 foi uma partida bem gostosa bem bonita e vence aí aquele time que é mais rápido foi um time bem parecido salve caio salve alcemi o galerinha da live aí aquele beijo tamo junto vamos lá terceira partida vem a terceira partida que eu escandou essa partida aqui foi uma partida que na minha opinião o wk ele teria também muita chance de ganhar porque ele tinha o wiki e o wiki como ele tava com bano né ele poderia ter um controle do jogo e o que acontece ele se preparou muito bem botando a pandora e que usa um chaca de olho fechado geralmente usa a runa de desacelerador e eu escandou cara ele parece que sabia que o adversário tinha lá que ele não usou né olha repare que o chaca ele não tem a runa de desacelerar então acabou que não deu muita vontade para pandora isso foi bem interessante ó olha isso e olha que delícia esses milo também dos cara velho essa é de dada dos cara meu irmão olha nossa é uma mais de dada que parece surreal imagina que não tem a lança imagina esses elementos jogando os duelos galácticos né e botando a lança em um milo desse velho como é que vai que é que faz o milo desse cara eu acho que aniquila todo mundo né ó ele puxou ali o chaca né o wk para que o escandou não tivesse mana para usar aqui o doco mas cara ele tem um e ele tem um milo velho e olha o que esse milo vai fazer cara olha ó para lá que esse milo faz velho olha isso cara ele foi olha ele quase mata um papi olha como ele deixou o papi ele quase mata o papi ficou muito pouco para ele matar o papi faltou muito mas muito pouco mesmo mas nessa altura do campeonato acho que já não tinha o que fazer o papi cresceu ali mas ele tem a cena ali para proteger por mais que ele fique usando chaca para poder não silenciar ninguém ele tem um docuzinho ali vai chegar na vez do doco jogar cara e aí agora aí já detonou geral já foi papilão já foi todo mundo já recebeu a galinha pulando pelo meio dos peitos não tinha o que fazer e aí virou botando 2 a 1 nesse momento eu não vou mentir eu não tava assistindo a partida do escandou a primeira partida que eu assisti foi o dante e a galerinha no chat tava loucura falando que o escandou ia ganhar né até acontecer né isso aqui que vocês estão vendo e foi o escandou receber a galinha pelo meio dos peitos e ficar dois a dois vamos ver essa partida agora que eu só consegui acompanhar a última partida é o escandou ele colocou miste e tem coerência de colocar o miste eu fui ver as partidas do wk anteriores e a partida do wk anteriores ele tinha o evil saga então o que o escandou fez não foi errado o escandou ele se preparou ele testou ele viu o time adversário e botou o miste só que o adversário wk também tava preparado cara então é briga de quem tem o pinto maior vamos lá olha começou ele botou ali invisível no miste eu não vou mentir essa jogada eu não entendi né eu acho que ele botou simplesmente para cruz ficar puxando né e ficar e ficar pegando lá no miste mas eu não sei se foi uma jogada muito inteligente né botar invisível no miste mas ok foi a escolha dele de querer botar invisível no miste e ele colocou eu teria esperado talvez para colocar no evil saga né eu acho que se ele tivesse colocado no evil saga ele poderia ter uma espécie maior de vantagem né você vê que agora ele congela todo mundo porque ele usa o camus para dar um gelo no evil saga então talvez se ele não tivesse feito isso no miste olha como esse aiória foi congelado o aiória recebeu todo o reflete do dano dele e depois a bolinha do do poceido matou ele eu acho que na minha opinião sendo humilde lógico que os cara tá acima de mim que os cara estão no jamiel e eu não tô foi que eu não colocava invisível nesse miste eu colocava no evil saga porque o evil saga ainda não tinha marca só tinha uma marca e ele não ia conseguir congelar o evil saga então automaticamente quando ele deve ser o gelo o evil saga em cima do yoga dele eu teria feito esse tipo de jogada mas o padrão dos cara né é bem alto e o cisne negro aqui conseguiu levar o jogo que ficou no loop infinito aí e só ficar congelando 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 o gelo ficou eterno ele não conseguiu sair desse gelo eterno ele até jogou até o final porque se esse papillon ele saísse por qualquer motivo que fosse se de repente o cisne negro procurou errasse uma vez só e esse papillon saísse desse gelo cara era gg dele sabe o escano ia conseguir ganhar mas ele controlou muito né e aí o papillon cara recebeu a galinha pulando pelo meio do espeito não teve o que fazer e aí foi dois a dois a gente vai ver agora a última partida vale lembrar que o wk tinha o evil saga lembra aí na sua mente o wk tinha o evil saga que ele jogou em partidas anteriores eu posso até mostrar aqui olha o wk olha aqui ó o wk foi a última partida dele essa partida aqui ó se vocês olharem replay vocês vão notar ó que ele tem aqui o evil saga e tem um escano ele sabia disso ele se preparou ele não quis tirar o bicho dele de jeito nenhum né mas acontece que o wk ele mudou a dele e não colocou de jeito nenhum né o evil saga e eu acho que nesse momento o escano esqueceu que o wk ele tinha também essa compra de velocidade e que certamente ele ia com essa compra de velocidade talvez se ele tivesse trocado esse misto né né e até o evil saga dele que acabou prejudicando nessa partida aqui talvez ele tivesse um pouco mais de chance porque ele tinha aqui o o poseidon que ajuda ele contra essa comp essa é a realidade mas o evil saga só atrapalhou ele então nesse momento aqui ele tinha um misto que ajudaria né entre aspas que a gente já viu que o misto dá para ajudar e o wk ganhou mas automaticamente esse evil saga dele aqui acabou que não ajudou nada e ele fez também uma jogada agora que vocês vão ver repare que o escandor ele fez a jogada dele botou ali o outro ali baniu e aí o iq do do wk ele foca no hádice e ele com medo de perder o hádice ele bota o hádice invisível e aí automaticamente sem querer né o misto mil o wiki foca lá no maconheiro no saga maligno se tivesse focado no misto eu acho que ele teria chance mas acabou focando no saga maligno e deu ruim eu teria realmente esperado eu teria aguentado umas porrada eu acho que esse hádice ele aguenta porrada a gente se troquei em algum momento nomear destruir o saga me desculpa viu vez em quando eu troco né vez em quando dá ruim então me perdoe qualquer qualquer coisa aí mas aqui já tava desenhada a partida não tinha mais o que fazer né não existia o que fazer ele nesse turno aqui também ele preferiu lá o wk usar a pena para matar o misto dele né ele não usou o cano o cano o cano o cano né eu teria talvez usado o cano né e deixado o misto vivo mas foi a escolha dele ele quis matar logo o misto eu acho que ele imagina e sabe que o misto é perigoso ele ganhou a primeira partida por conta do misto e ele simplesmente não quis saber porque eu teria automaticamente é banido o hádice de que deixado o misto lá vivo mas isso poderia ser um erro porque se o iq focasse no misto e acabar recebendo a galinha pulando então o wk aqui ele foi campeão ele ganhou por 3 a 2 e eu perdi né essa partida aqui o meu placar eu tinha tinha apostado no escandor e tinha apostado 3 a 1 eu não vou mentir eu postei mais no escandor por causa do nome mas eu acho que uma galerinha aqui do discórdia até falou né como ele tava jogando de noite eu acho que isso acabou influenciando muito mais parabéns por dois aqui agora foi a partida do gta e foram partidas muito bonita como você pode ver o gta ele chegou a ganhar do dante cara o único até desse jamiel até hoje que ganhou do dante beleza é o dante não tinha perdido ainda o dante estava invicto estava vindo dando 3 a 0 né então ele o gta ele conseguiu tirar invisibilidade do dante e conseguiu dar trabalho cara foi bem gostoso bem divertido de assistir nessa partida aqui vamos lá o gta ele veio com o it é o gta veio achando né eu acho que quando o gta veio com esse time aqui cara com o it foi que ele achou que o dante ia vir com um time rápido né da atena mas não veio ele segurou ali a saori né ele fez a jogada dele mas esse time aí do do gta contra o time do dante ali cara o dante tem uma atena ali né não tem o que tem uma saori ali isso prejudica muito cara aí e o papillon quando o papillon sai do casulo desculpa papillon detona todo esse time de gelo mas que ele tem maior aí e esse aí hora do gta ele tá tunado mas mesmo assim esse papillon ele ele não ele leva o jogo papillon e saori nesse momento aí acaba levando o jogo ele deixou ali a saori já invisível para que o miste não conseguisse mais puxar saori e aí vamos lá repare que o doco dele é já tá já com quase quatro né tá ali com três espinho olá ficou agora com quatro espinho e agora cara esse doco automaticamente pode arrepiar né vamos ver se esse doco vai chegar arrepiar olha o papillon lá já cresceu ele forçou a a saída do papillon viu ele simplesmente forçou a saída do papillon ele não esperou só forçou ele botou ali no doco o pau do que não dá quatro não dá né mas aqui agora o papillon já solta aí cara não precisou nem do doco por mais que o aiori aí tem abatido bastante né mas infelizmente aí cara já recebeu a galinha pulando pelo meio dos peitos matou o único dps dele e agora ele não tem nenhum dps o aiori por mais que matasse o resto tudo não conseguiria matar o papillon aí olha quanto papillon aí olha é forte mas o dano do aiori geralmente é inimigo controlado então como papillon não tem como ser controlado depois que deu um ataque ali então acaba que não tinha jeito e aqui foi a segunda partida foi uma partida que o deus o dante recebeu a galinha pulando caiu né aí o dante engraçado que a foto dele em todas as partidas ele tá usando chaca de olho fechado né depois ele abre o olho é pelo menos último jamiel foi assim não foi gente eu não reparei aqui agora eu acho que o chaca tá de olho fechado né e eu acho que amanhã na final o chaca vai abrir o olho ele tá com chaca de olho aberto já não já tá com chaca de olho aberto né acho que dessa vez ele não não trocou não olha ele começou com a jogada aqui o gta e aí essa vídeo de gta é uma vida muito forte contra essa outra vida estudante que é uma das melhores porque ele segura o índice cara e aí o índice não tem muito o que fazer por mais que o dante agora né é coloque invisível no week ainda assim não vai dar muito tempo né porque agora ele consegue congelar né olá ó ele vai se ele conseguir congelar esse aqui aí já foi ele tá nesse turno ainda ali né marcado olá aí ficou com 4 né por mais que esteja invisível ele não tem como fazer nada com esse yoga aqui ele vai simplesmente segurar lá ó e matou o que não dele usou yoga lá congelou o íc e agora já foi cara agora o aiória vai detonar todo mundo e aí recebeu a linha pulando pelo meio dos peitos ele entregou então essa foi a partida aí que o dante perdeu né o dante conseguiu perder uma partida nesse jamiel vamos ver a final como é que vai ser depois aqui a terceira partida o dante ele veio com um time rápido né o que eu acredito ser um dos melhores time do jogo porque é um time muito efetivo muito fácil de se ganhar e o gta ele também veio com o mesmo time então aqui é quem vence quem tem a velocidade maior cara quem usa matemática da bahia para calcular quem vai diminuir a velocidade o dante ele tá com a china com a velocidade maior que era no gta isso acabou aí ajudando ele ó ele já começa ali silenciar não silenciar o que diminui a velocidade não diminui a velocidade da china ele achou que não tinha necessidade a gente tá vindo o jogo em 2x essa partida ela foi uma das partidas por mais que seja time rápido uma das partidas mais demorada que os caras estavam calculando muito questão da velocidade porque já que ele tem duas ruas de desacelerar uma ruas na china e outra ruas na atena eles estavam calculando exatamente quem ia deixar mais 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 lento cara para pegar aí e funcionar olha nesse momento aqui o wiki do dante pode ficar invisível né e o wiki e o wiki do gta não tem como ficar invisível cara e já que o wiki do dante tem como usar invisível é o dante acaba tendo a vantagem que o dante pode automaticamente finalizar o wiki do gta então olha o o dante agora quanto jogar ele ele vai poder ó deixar o wiki já invisível né e assim a atena do gta não vai poder fazer nada essa partida também influencia é quem dá azar de focar na atena o gta ele deu azar depois de matar o kiki que não foi um bom alvo ele foi direto na atena e atena do dante está level 5 e ela fica imortal cara depois ela fica ali viva e vai estar totalmente imortal não tem o que fazer o lado bom disso que se eu não me engano nessa partida aí é eu acho que não dá tempo de ele finalizar o wiki deixa eu ver se vai dar tempo é vai dar tempo acho que ele vai finalizar o wiki independente de qualquer coisa finalizou o wiki dele aí já recebeu a galinha pulando pelo meio dos feitos aí já não tem muito o que fazer por mais que o grande ele tem aí acertado aqui a atena dele cara mas aí já foi o wiki tem vincita invisível e vai ficar invisível aí por dois turnos então aí já foi vai ficar faltando agora aqui no cano dele cara e já foi aí é é dois turno invisível ele não tem como derrubar esse rick ele tentou ele ficou esperando para ver se conseguia derrubar esse rick cara mas não deu aí é o próximo turno agora aqui ele tipo o ele eu fosse ele tinha feito isso mas não ia resolver nada né tinha botado aqui a atena em outra dimensão mas ele não fez eu não sei se com o outro o comodante ele já estava em outra dimensão não sei se podia ficar duas dimensão ativa né eu acho que pode até me corrija se eu tiver errado isso é um caso que eu nunca testei né se pode não pode mas nesse momento aqui cara já foi ele já recebeu a galinha pulando pelo meio dos peitos não tinha muito o que fazer alguém do chat pode me corrigir se pode botar dois cavaleiros na outra dimensão no triângulo assim que você bota o segundo o primeiro sai assim que bota o segundo primeiro sai então poder pode só que o outro sai no automático é ele vai ficar no casulo né ele não vai sair ele não tinha motivo de sair ele sabe que se ele sair a pena poderia detonar mas aí o outro acabou entregando e foi gg 2 a 1 com dante e aqui foi a terceira partida essa terceira partida também foi uma partida muito interessante porque que o dante sabia né que pegou ele com esse time rápido e dante sabia que ele vim com esse time rápido e o dante ele foi com o time counter né que é com it né e com o menos cara e fez a mesma coisa que o gta fez com ele então essa partida aqui é vai lembrar muito a segunda partida só que com nível um pouco mais trihard porque que o time do dante ele ainda um pouco mais forte que o time do limite e porque o dante ele veio com o radamantes cara e esse radamantes aí acaba sendo muito bom sabe muito forte eu acho que também com o índio saga eu acho que o gta também na partida dele não tinha vídeo com o índio saga mas o que me chamou atenção aqui foi esse radamantes olha esse radamantes aí cara que me chamou muito atenção olha esse radamantes ele vai pegar quatro asas muito rápido muito rápido muito rápido olha isso essa jogada aqui se vocês repararem o gta ele optou por não ter utilizado nenhum skill tipo assim cara é foi foi sensato que ele fez né ele pensou não vou usar nenhum skill que eu e o saga depois vai prender o menos dele mas o que acontece cara que quando ele não usou nenhum skill o dante que tava controlando o wiki dele forçou o wiki dele dar o rasante e acabou matando com o próprio nível saga velho então essa jogada aqui acabou sendo uma jogada que em cima da hora a gente percebeu e ficou de boca aberta né e aqui repare o radamantes já tá com duas asas e agora o aioria ele vai ele vai dar o relâmpago e aí o radamantes vai ficar com quatro asas cara e aí um tem quatro asas a gente já foi pai aí agora sabe é rip não tem o que fazer eu acho que nesse momento aí o gta ele se viu no desespero e acabou entregando então essa foram as partidas aí da semifinais vale lembrar a gente dia que você vai estar assistindo esse vídeo né que é na sexta-feira que vou estar soltando vai ter a final no meu canal a gente vai estar acompanhando a final tanto no canal roxinho quanto aqui no youtube eu gostaria de pedir mais uma vez o apoio a vocês e deixarem seu like aí se inscrever no canal se dando inscrito tamo junto e eu vejo vocês aí na final valeu